Eu nem sei Tu aceitaste Circunstâncias que eu não esquecerei Circunstâncias que eu não esquecerei Beijos que eu não esquecerei Tu fugiste Ou então mentiste Fizeste um bom papel Acariciaste Ou então usaste O que eu achava real Ouviei em mim Alivei-me a ti Fiquei amarrado nesse jeito fofo Quero ser papi You are my baby És aquela que me deixa doido E te toquei Te beijei Infelizmente te dei e não passei Não negaste Tu aceitaste Ocasiões que eu não esquecerei Ocasiões que eu não esquecerei Parece que eu não esquecerei Ocasiões que eu não esquecerei Voltei sonhar no abrigo Quando foi contigo Que tudo foi acontecer E eu nem sei Como é que estou Sentado à tua espera Parece que Não sei problema Que a espera desespera Circunstâncias que eu não esquecerei Circunstâncias que eu não esquecerei Coisas que eu não esquecerei Ocasiões que eu não esquecerei Ocasiões que eu não esquecerei Ocasiões que eu não esquecerei